STX, as soluções de desenvolvimento imobiliário mais exclusivas do mercado. Com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo e mais de 30 anos de expertise, a STX busca transformar oportunidades em grandes negócios. Já desenvolvemos empreendimentos residenciais, comerciais e corporativos em diversas cidades brasileiras, totalizando um VGV superior a 2 bilhões de reais. A qualidade investida na atuação desse mercado nos confere um potencial de antecipar demandas, detectando uma oportunidade em crescente expansão no Brasil, a indústria hoteleira. Os eventos internacionais que se multiplicam no país e o crescimento do turismo nacional, impulsionado ainda mais pela valorização do dólar, aumentam a procura por hospedagem o ano todo, valorizando esse tipo de investimento. A STX percebeu uma oportunidade nesse segmento e iniciou a incorporação própria de hotéis em áreas consolidadas dos centros do Rio de Janeiro e de São Paulo e em áreas com potencial de crescimento em cidades vizinhas. A STX traz assim sua ampla experiência no ramo imobiliário e sua apurada visão de negócios para o segmento hoteleiro. Nossa consolidação no mercado de empreendimentos corporativos e comerciais nos impulsionou a buscar novos rumos. A escolha por investir no setor hoteleiro tem se mostrado certeira e promissora, sucesso confirmado a cada novo empreendimento lançado pela STX. É assim, com exclusividade, pioneirismo e expertise que procuramos realizar projetos inovadores e diferenciados, deixando nossa marca no ramo de estruturação e incorporação imobiliária. STX, empreendimentos imobiliários completos, transformando oportunidades em negócios de sucesso.